Hoje, 5 da tarde. Hoje é o aniversário de uma amiga do seu marido. Melhor dizendo, uma amiguinha. E é claro que ele não poderia faltar a comemoração. Quer ir lá vê-lo? Miguel! Coração Indomável. Dia 6 e 15. O que a Liliana está fazendo aqui? Eu trouxe ela pra passar um tempo com a gente. Não sabem o que estão fazendo. A chegada de Liliana deixa todos apreensivos. Já era tempo de você entender que entre nós duas a guerra acabou. Eu ranhei, Liliana. A maldade de Bárbara pode ter graves consequências. Amanhã é para sempre no SBT.